Pois é, meus amigos, esta eleição vai ficar marcado na história, né? Tá um chororô, mas tá um chororô ainda, a redação da Globo desesperada, aí querendo prender o Tarcísio, que o Tarcísio tem que ser responsabilizado. Só que quem soltou a notícia, mostrou com detalhes, né? Foi jornalistas que mostraram a situação. Então, vê a cara desses jornalistas militantes, eu vou mostrar aqui pra vocês. Em pânico, nessas salas de redação, vou falar aqui, não tem preço. Eles estão completamente desnorteados com a derrota que sofreram nas urnas em todo o Brasil. Ainda que tiveram muita sorte, tiveram muita sorte, que foi preciso mobilizar toda aquela classe artística e essa militância de salas de redação lá em Fortaleza. Por muito pouco, o André não ganhou. Mas eu vou mostrar toda a reação, que tá hilário acompanhar, tá hilário. E o povo sempre dando a melhor resposta. O vídeo tá sensacional. O Lula praticamente sendo expulso até da feira. Até da feira. Vamos mostrar tudo aqui pra vocês, tá? Solta o dedinho aí no like, que ajuda bastante aqui no engajamento do vídeo. Já aproveita, vem fazer parte da nossa família. Se inscrevendo aqui no nosso canal. Tenho aqui aquela opção maravilhosa pra você ter mais liberdade financeira, poder trabalhar, ganhar dinheiro de maneira maravilhosa, honesta, íntegra e automaticamente aprender a entrar em um mercado, meus amigos, extremamente próspero. Esse conteúdo que você vai ter vai ser importante pra sua vida toda. Você vai trabalhar em uma das áreas mais prósperas aqui no nosso país, que são as redes sociais, o mercado digital. Imagina você, trabalhando aqui no Brasil, não precisa falar inglês, não precisa de toda essa burocracia. Você vai trabalhar aqui no Brasil, no conforto da sua casa, ganhando em dólar. E esse método, meus amigos, qualquer pessoa de qualquer idade, às vezes você não tem experiência nas redes sociais, mas o curso serve justamente pra isso, pra que você aprenda e tenha realmente uma opção maravilhosa de uma segunda fonte de renda que logo se transforma em primeira. É uma ótima oportunidade. Olha os resultados que eu tô colocando aqui. Essas pessoas aqui, meus amigos, começaram faz pouco tempo, pouco mais de um mês e já estão prosperando muito na internet. Olha o exemplo que eu tô passando aqui pra vocês do Anderson. O Anderson trabalhava como pedreiro. Nunca mais bateu massa na vida. Ele conseguiu trabalhar hoje uma opção, uma liberdade financeira, tanto pra ele como pra sua família. Por que você não vai conseguir também? São exemplos reais que a gente tem muito orgulho de passar aqui pra mostrar que qualquer pessoa que pegar firme e realmente aplicar todos os métodos vai ser o divisor de águas na sua vida. Pra essas pessoas todas foram e pra você vai ser também. Fechou? Tem a aula gratuita aqui pra vocês. Não perderem essa grande oportunidade, meus amigos. Tá aqui no primeiro link da descrição pra você já aproveitar essa oportunidade ainda hoje e ter todo esse método à disposição. Fechou? Vamos lá. Meus amigos, eu acho que isso aqui seria um sonho. Eu vi esse vídeo. Eu falei assim, eu vou trazer aqui pra mostrar pro pessoal. Gente, isso aqui é El Salvador. Será que um dia a gente pode sonhar com essa possibilidade, hein? Tudo bem. Hoje tá distante. Porque o que o Bukele precisou fazer em El Salvador é o que precisava, né? Muitas vezes ser feito aqui, né? Não tem mais condição da gente viver com criminosos. Eu vou ser sincero aqui pra vocês. Estou falando em vários vídeos. Nós, aqui em Rio Preto, ainda vivemos uma certa tranquilidade. Porque o coronel Fábio, que venceu aqui a prefeitura, ele era coronel aqui, né? Então, Rio Preto é uma cidade, a gente pode dizer, tranquila. A polícia aqui é muito atuante no nosso município, né? Não que não seja em todos os lugares do estado, mas a gente sabe, né? O coronel com o coronel Fábio é uma pessoa distinta, né? Olha aqui, é El Salvador. Veja bem. Olha só. O Bukele, só pra mostrar aqui, ó. Mobilizou agora 2 mil soldados e 500 policiais pra prender os últimos, os últimos criminosos no país. Olha aqui, ó. Estabelecemos um cerco de segurança a toda a colônia. 2 mil soldados, 500 policiais pra extrair até o último bandido. Lá você não vai ter. A justiça proibindo a polícia de atuar. A justiça proibindo a polícia de prender criminosos. Olha aí, ó. Mobilizou. Polícias e soldados. Isso é um país sério, né? Governado por uma pessoa séria. Foi pras ruas. E o bicho tá pegando lá. Não vai sobrar um criminoso nas ruas. Olha que sensação maravilhosa. Você que me acompanha de uma cidade que às vezes é violenta. Olha que sensação maravilhosa, gente. Isso é um sonho, né? É um sonho de consumo pra nós. Não é nem coisas materiais, mas é um sonho de consumo pra nós. Não ter bandidos nas ruas. E o pior é que bandidos assaltam até essa turma que tanto protege eles, né? Não esses elementos tubarões aí das nossas autoridades. Que essas aí tem 500 seguranças. Mas eu falo pessoas normais. Jornalistas, militantes, artistas, militantes. Só que eles ainda têm condições de estar relativamente tranquilo. Agora a massa, meus amigos, tá à mercê da criminalidade. Mas vamos passando as notícias. A CNN mostrou esse vídeo aqui que é hilário. Só uma, só um local o Inácio venceu. E ainda porque teve toda a intromissão da Globo e esses artistas. Vamos ver aqui. Sobre esses apoios do Lula. Coisa que a Jussara tá falando, nós estamos falando aqui também com a Clarissa, com o Pedro e com o Vitor. Vamos ver ali os apoios do Lula no segundo turno, né? Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Perdeu. Em Natal, Natália Bonavides. Perdeu. Fortaleza, Evandro Leitão. Vitória importante do PT em Fortaleza. Fortaleza venceu. Em Cuiabá, o Lídio Cabral perdeu. Em Porto Alegre, a candidata apoiada também pelo presidente, Maria do Rosário, perdeu. Ou seja, desses cinco apoios aqui que nós estamos ilustrando importantes nesse segundo turno, uma vitória é apenas. Ainda foi daquele jeito, né? Com a dessa militância toda. A gente viu claramente. Agora, olha a cara que estavam os jornalistas da Folha de São Paulo hoje, gente. Que isso. É a cara da morte. A cara da morte. Olha o Josias. Olha a cara de desolação dele. A tal da Fabiola, Cidral e a Carla Araújo. Ele estava incompleto. Eu acho que choraram a madrugada inteira. Vocês acham também? Vai deixando aqui no comentário. Eu acho que eles choraram a madrugada inteira. Não se conformaram. Acho que eles ainda estavam achando que o Boulos ia ganhar. Só pode um negócio desse, né? Acho que eles estavam achando ainda. Que o Boulos ia sagrar vencedor desse processo eleitoral. É lógico que não. Mas essa aqui, essa é a campeã. Olha só a cara que estava. A Natuza Nery. Estava inconformada. Inconformada. É Tarcísio que interferiu. Eu quero prender Tarcísio. Tarcísio malvadão. Vamos lá ver. O governador poderia, por exemplo, se ele não quisesse interferir no curso das eleições, Júlia e Dani, ele poderia ter dito esta mensagem depois do fechamento das urnas. Com detalhes, com informações que fossem circunstanciadas. Mas ele não fez isso. Ele fez isso no momento em que a votação estava em curso. Portanto, fica muito difícil imaginar um cenário em que, sendo verdade ou não, eu estou aqui num espaço, num momento prévio. Se ele recebe uma informação de uma interceptação, de um apoio de uma organização criminosa, um determinado candidato, não vai fazer diferença para ele como investigador? É. Só que a verdade é uma coisa que não tem como ser escondida. O jornalista do Metrópolis, o Paulo Capelli, já tinha colocado a notícia. Olha aqui. A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo interceptou cinco comunicados assinados por membros do PCC, orientando o voto das facções nas cidades da capital paulista e também em Santos. No salve das eleições, as ordens são destinadas a familiares e amigos e outros membros da facção. Entre os comunicados, os policiais penais encontraram uma contraindicação, ou seja, a orientação para voto contrário à Rosana do Vale, lá em Santos. A mensagem foi localizada no dia 10 de outubro, já no segundo turno, na Penitenciária 2 de São Vicente. O comunicado assinado pelos detentos. Raimundo Nonato, conhecido como Terra Seca e Dinho Morfeu, ambos do PCC, e olha, foram até assinados, agora chega, hein? Afirma que Rosana do Vale é considerada inimiga número um da facção na Baixada Santista. É até bom para a Rosana ficar escolta, né? Porque se os caras estão desesperados desse jeito, onde fica o estratégico Porto de Santos. O motivo seria um alinhamento com o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, que ela é muito próxima do Derrite. Está vendo o que aconteceu lá em Santos, meus amigos? Com a Rosana? Gente, o sistema estava desesperado em perder o Porto de Santos. Resumo. Assim, comunicamos a todos que têm seus familiares, agradecer a todos que não votarão na Rosana, a qual é nossa inimiga número um. Foi proibida de estar entrando em nossas comunidades na Baixada Santista. Assim, indo a segundo turno, pedimos a todos que comuniquem seus familiares para não estarem votando nela. Que juntos somos mais fortes. Pedimos apoio da massa. A deputada federal, Rosana do Vale, disputou o segundo turno com o candidato à reeleição, Rogério Santos, do Republicanos. Além da contraindicação referente à Rosana, foram localizados quatro comunicados e indicações no voto da chapa de Guilherme Boulos, Marta Suprici na disputa à Prefeitura de São Paulo. Está tudo bem aqui, é mostradinho, gente. E a Rosana acabou não vencendo o processo eleitoral. E tinha tudo, olha só. Rogério Santos, do Republicanos, foi reeleito prefeito de Santos no segundo turno, disputando com a Rosana Vale. Com 100% das urnas apuradas, ele foi eleito com 53% e a candidata do PL, 46,63%. Eles falam aqui, derrota da família Bolsonaro, sempre, né? O Bolsonaro ganhou tantas cidades, mas tantas cidades, mas eles acham que o Bolsonaro tinha que ganhar todas. Para não ser derrota, tinha que ganhar todas. Bolsonaro tem que pegar e ganhar todas. Está ótimo. Uai, ele não é... Uma. Ele não é mais presidente. O próprio presidente deles, que eles têm essa paixão enorme, praticamente flopou. Flopou. O cara está desesperado e escondidinho. O cara estava com tanto medo que botou a janja para fazer propaganda para os candidatos dele. Ela fez para o Boulos, tentou aquela... O gozado que isso aí não era fake news, permitido. Atacando ali o prefeito de São Paulo para favorecer Boulos, ali falando que ele não respeita a mulher. Toda aquela historinha fiada. Fez campanha para a Maria do Rosário. Fez campanha para a vereadora lá no Rio de Janeiro, perdeu até as cuecas. Ou melhor, as carçolas. As carçolas. Mas a questão deles é focar Bolsonaro. Que Bolsonaro perdeu. Que Bolsonaro isso. Que Bolsonaro aquilo. Ah, vá, vá. Isso aí já passou. Então é desesperado. Desesperado. Porque o candidato deles, o cupincha deles, não consegue ter sossego nem na feira. Olha aqui ontem um vídeo que está viralizando. O feirante não vendendo para eleitor de Lula. Olha só aqui, ó. Eleitor de Lula. Meu amigo, você é uma banca de verdura ali, você é outra nem se eu tá com ela, é só não me comprar, pô. Eu não vendo eleitor de Lula. O eleitor é o réu e a paça é o réu. Não vendo para eleitor de Lula. É desse jeito que eles querem tentar convencer que eles são os amados, que eles são os queridos, que eles são os cultuados. Tá de brincadeira, né? Hoje as coisas estão muito bem amostras. A verdade é que nós ainda vamos fazer uma avaliação total de todos esses novos prefeitos, vereadores, pelo Brasil todo. E vai ser uma massa de apoio muito importante em 2026. Não tem essa que a gente vê, às vezes, algum comentarista ou outro. Né, mas quem tá sonhando com o Bolsonaro? É que ele vai ser candidato. Calma, gente. O Laranjão vem aí, o Trump vem aí. O Trump não vai aceitar a injustiça com o presidente Bolsonaro. O Elon Musk, vamos ser sinceros aqui. Ele deu dois passos atrás para poder dar dois passos à frente depois. Não, tá bom. Vou atender as recomendações solicitadas aí. Tá, não. Beleza. Vamos junto. O que ele tá esperando? É porque também tinha muitos empresários na cola dele. Falei assim, ó, resolve esse problema aí. Eu não tenho nada a ver com o negócio de Brasil e tal. Mas pro Elon, isso aí é um negócio... Eu acho que foi pessoal. Ele vai trabalhar até na administração do presidente dos Estados Unidos. O Trump já chamou ele. Você acha que, meus amigos, esse homem esqueceu tudo que aconteceu? Ele deve estar com a faca nos dentes, você quer saber. A pressão vai ser enorme. Porque uma coisa é aqui, eles acham que manda, né? O brasileiro, muitas vezes, é pacato demais. Mas lá, a coisa vai ser totalmente diferenciada. Escreve e lê o que eu tô falando aí, tá? E eu peço pra vocês compartilharem esse vídeo. Compartilhem no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like. Faz parte aqui da nossa família. Não esquece, não. Clica aqui no botãozinho logo abaixo. Vem pro nosso time. Vamos lá. Junto a gente vai conseguir. Grande abraço a todos. Fique sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.